Beleza demais aí, é um prazer imenso aí, Village Campeste aí, dois aí Faz gatinha, debochar legal, vamos curtir assim, a sequência assim ó DJ Paulo Kappa, Paulo Kappa Ô, pancadão do reggae em 2016 Segura, gravação do seu amigo, brother, JN Marquinho Raja, é tua, segura Hey girl, since the day that you walk away The love that we share was made as memories Oh yeah, I keep on wondering why you have to go away É a sequência Um abração pra chegar, Cicinho Pedra Virar de pilar aí, ó Oh no, no, no Oh no, no, no Alô, Iago Racha Alô, galera do Paulo Kappa Oh, pancadão do reggae em 2016 Um abração pra chegar, Cicinho Pedra em 2016 Alô, alô, Wilson Leite, segura DJ Paulo Kappa, Paulo Kappa Paulo Kappa, JN Eita porra, o bicho vai pegar Marquinho Raja, na sequência, segura Eita porra, o bicho vai pegar Marquinho Raja, legal do som de Milena É a nova, segura Alô, Cicinho Pedra Vão pra chegar, Cicinho Pedra Vão pra chegar, Cicinho Pedra em 2016 Alô, Vilagem, segura Alô, Santa Lúcia Alô, Jatiuca, segura Oh, graça Alô, galera, galera Alô, Vergel Alô, Jaraguá, segura Oh, pancadão do reggae em 2016 Alô, Fênix do reggae aí Aí a sequência Segura DJ Paulo Kappa Paulo Kappa Segura O pancadão do reggae em 2016 Olha o reggae do surte Alô, Cicero Marli Ai, ai, ai Depois chega a tia Alô, Vão pra chegar, Cicero Marli Alô, Vão pra chegar, Cicero Marli Segura Alô, Vivo Alô, Vivo É o top de nossa senhora Alô, Vivo Segura Vai defender os amigos aí J.N. Paulo Kappa Marquinho Raja Na sequência DJ Paulo Kappa Paulo Kappa Oh, pancadão do reggae em 2016 Alô, sequência aí J.N. aí Sequência aí Chega pra cá